Ele nunca levantou nenhuma suspeita. Ademir de Macedo Hilário, 46 anos, motorista, sempre demonstrava ser um bom padrasto e um bom marido. Ninguém acredita que ele fez isso, por causa do comportamento dele. Perto das pessoas, quem olha ele não acha que ele fez isso. Terrível, né? Saiu o meu chão, né? Acabou com a vida dela, com a minha, né? O homem que mantinha as aparências é acusado de pedofilia. Ele foi capaz de estuprar a própria enteada, de 14 anos, que ele viu crescer. A mãe da menina desabafa, inconformada com a atitude deplorável do homem que dormia ao lado dela. A gente se sentiu culpada, né? Porque eu fiquei sete anos sozinha, não queria casar, no fim. Falei, vou casar com o servo de Deus para ver se a minha vida muda, porque eu já sofri lá atrás e no fim aconteceu isso. Datena, segundo a mãe da vítima, Ademir levantava cedo para ir trabalhar e era o momento que ele aproveitava que todos estavam dormindo. Então ele saía daqui do quarto do casal e ia até o quarto da enteada, que é este, que o Mota vai mostrar para você agora. E bem aqui ele cometia os abusos contra a garota. Abusos esses que duraram oito anos. E eu dormindo dentro do quarto, você entendeu? Ele entrava no quarto bem quietinho de manhã e eu dentro de casa. Além da adolescente, a dona de casa tem uma outra filha de 16 anos. Ademir só abusava da mais nova e fazia ameaças todas as vezes que entrava no quarto da menina. Ele falava que se contar para mim, ele ia matar ela, matar eu, matar a irmã dela. Às vezes, para intimidar nós, ele pegava a faca e uma lima ficava afiando. Ai, quem dormir primeiro não vai matar. Ele intimidava nós nas palavras. Aí como ele já era agressivo comigo, ela ficou intimidada, né? Ademir só foi desmascarado porque a vítima está grávida de seis meses. Uma notícia que tirou o chão de toda a família que vive em Votorantim, interior de São Paulo. Ademir, depois que soube da gravidez, fugiu. Que ele pague o que ele fez. Preso, né?